Fala galera, aqui é o Abcinto, eu vou precisar pra vocês aqui uma nova atualização que fez do Spirit Hero, versão beta 6, na verdade, não é a versão, é a beta 6 que lançou dele, agora nós temos um novo corredor aqui que eu vou mostrar pra vocês, primeiro de tudo aqui ferramentinha, Nautilu Pitchons, aqui no IPB Descripts, já vem aqui ó, Spirit Hero, Spirit Hero, beta 6, mod PKG, é só instalar isso aqui, não precisa entrar na textura, valeu a todo mundo que apoiou no primeiro vídeo desse mod aqui, vocês curtiram pra caramba, então eu vim trazer a versão 2 que seria no meu canal, mas é a beta 6, entenderam né? Vamos lá, criativo e jogar. Agora ele adicionou e modificou algumas coisas, pode ver que embaixo agora não tem mais o sistema de mais e menos aqui, tá vendo aqui, vai, da velocidade de cada corredor, só quando você coloca armor que aparece isso, o sistema de botão de speed também, ó, diminuiu, ficou só esse arrainho lá direita aqui cinza, tá vendo? Só o arrainho, e também agora ele colocou isso daqui mano, olha que legal, isso pelo stand, vai ter stand agora mano, vou pegar a armadura do flash e mostrar pra vocês aqui ó, capacete, armor, botinha e aqui, começa pelo capacete, armor aqui, a bota, a calça e a bota, olha que da hora galera, tá vendo? O que eu achei mais legal foi o do zoom mano, o que eu achei mais legal foi o do zoom mano, o zoom é mais topzinho, deixa eu ver o do zoom aqui ó, o zoom não pá, o flash reverso, flash reverso tá aqui ó, acho que é esse aqui ou é o outro, não é esse aqui, aqui pá, armor, calça e botinha, começa aqui ó, capacete, armor, calça e botinha, olha esse aqui que da hora galera, isso é louco mano, ficou muito legalzinho a parte de trás dele, você pode colocar todos assim, Vamos mostrar pra vocês aqui um velocista agora, o novo aqui que lançou, que é esse daqui ó, Mercúrio, Mercúrio é aquele da X-Men lá que corre pra caramba, deu as voltas na mansão quando ela explodiu e cês tá ligado, vamos clicar aqui, calça e botinha de coisa estranha no meu aminho né, você pode ver que ficou estranha no meu aminho, ai mano, ficou legalzinho, olha a velocidade dele aqui ó, tá vendo? Você tem que fazer aquela giratória, você corre um pouquinho, dá aquele giratório muito louco, ó, tá vendo? O efeito dele é branco aqui ó, que cê pode ver ó, corre, pula, dá a volta, ó, corre pra caramba mano, cê é louco Vamos pegar outro aqui dos antigos, que eu já trouxe pra vocês, já mostrei, vamos pegar aqui, esse aqui, key de flash Pegar o key de flash aqui, pá, pum, pá, pum, pá, pum, aí, pronto, como cê pode ver, eu queria mostrar isso aqui, eu queria mostrar pra vocês ali ó, o mais, 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 tá vendo? É a velocidade dele, eu acho que no Mercúrio não tem ainda, porque é um novo personagem né, acho que ele não deu tempo pra adicionar ainda, mas cê é legalzinho também, olha aqui ó, o key de flash Parece que com a minha máscara ali né, olha que da hora, ó, ó pra trás ó, 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 pra frente agora, cê é louco mano Galera, é isso que eu queria trazer pra vocês, uma atualização aqui do Speeders The Hero, nunca vou se entender falando Speeders The Hero Curtiu, esquece aquele like, não esquece de compartilhar com seu amigo também, fala pra ele que atualizou o modizinho, beta 6 agora, e até o próximo